A mãe de duas crianças foi presa em flagrante aqui em Maceió. As crianças foram encontradas nuas, sem comida e em um local extremamente sujo. O repórter Bruno Protasio está ao vivo com o policial que participou desse resgate e a gente quer saber com ele agora. Bruno, onde é que essas crianças estavam? Que história triste, cruel, absurda. Conta pra gente aí. Elas estavam, Douglas, dentro de um barraco que fica ali na Vila Brejal, no bairro da Levada. Uma região ali que, uma condição muito insalubre como você trouxe. Nós vamos conversar com o policial que esteve no local e presenciou todo o fato, ele não vai ser identificado. E como é que estava a condição das crianças quando vocês as encontraram? A gente estava realizando o patrulhamento, uma operação coordenada pelo comandante-geral, o coronel Paulo Amorim, em conjunto com o comandante da companhia independente de raio, o Major Glauber, quando realizávamos uma incursão ali na região da Levada, especificamente na Brejal, no Beco do Chumbeiro. Ao chegar lá, fomos abordados por um morador que nos informou sobre a situação de duas crianças que estavam em situação de abandono dentro de uma casa abandonada. Ao chegar no local supracitado, já ouvia choro das duas crianças e ao empurrar a porta estava aberta a casa. Ao adentrar já notamos um ambiente bastante insalubre, o chão completamente molhado de água de esgoto, fezes, um ambiente muito sujo. Quando a gente chegou num compartimento da casa, encontrou as duas crianças acuadas no canto. Uma delas estava comendo uma bucha do colchão e foi uma situação muito impactante. É uma situação fora da nossa rotina de modalidade de policiamento. Uma situação muito complexa mesmo. A situação que as crianças se encontravam e a gente que é pai, de certa forma, já imagina um filho nosso ali. Então, mexe muito com o emocional da gente. Então, entramos em contato com o comandante da companhia e ele conseguiu, junto com o comandante geral, fazer o contato com a conselheira tutelar, Maria Elnuzzi, responsável pela região, que veio dar o apoio necessário para fazer o primeiro atendimento às crianças. Uma delas estava muito debilitada mesmo, já sem força, apresentando um quadro de febre. E, segundo a conselheira, quando chegou lá no hospital, o médico informou se não tivesse sido atendida naquele momento, poderia ter evoluído ao óbito. Então, foi uma situação que é bastante complexa. Posteriormente, a gente hoje teve informações que vimos fotos das crianças já no abrigo lá, que é localizada lá no Bariloche, já em outro semblante, outra feição de alegria. Então, isso é uma coisa que nos faz sentir que nossa missão, nosso dever foi cumprido. Muito obrigado pelas informações. Douglas, eu vou conversar com o representante de outra equipe, também esteve no local lá naquele momento, durante a abordagem da polícia na região. Porque agora a gente quer saber também se a mãe apareceu no local, se ela foi presa, foi identificada. Isso. Depois de todo esse ocorrido, com a chegada também do conselho tutelar, que verificou a situação também, juntamente com a gente, viu toda a situação que as crianças se encontravam, posteriormente a mãe chegou, depois de alguns momentos, muito alterada, visivelmente agressiva também, falando coisa com coisa, bem desconexa as falas dela. E aí, devido a sua agressividade, querendo passar por cima da equipe policial, ela precisou ser contida, inclusive, por segurança nossa e dela também, ela precisou ser algemada. E com todo o decorrer da situação, ela foi encaminhada à central de flagrantes, onde ela foi atuada pelo crime de abandono de incapaz. E hoje está à disposição da justiça. Ela seria usuária de drogas, é isso? Isso. Com informações da população em si, que também presenciou a situação, naquela questão da entrevista ali, conversando com o pessoal, o pessoal informou que diariamente ela faz uso de drogas, diariamente ela se ausenta da casa, passa horas e às vezes até o dia todo. Inclusive, alguns populares informaram que às vezes vê a criança pela rua, pega, coloca de volta para casa, cuida, dá comida às vezes. Então, é uma situação bem complicada. Informação só para confirmar, dentro da casa, o fogão também estava com a chama acesa quando vocês chegaram? Isso. Fora a situação complicada lá, era possível visualizar vários fatores de risco lá. O fogão elétrico aceso, você vê o retorno dos gotos do banheiro retornando, inundando a linha e alagando toda a casa. Fiação exposta, também de tomada da televisão também. Então, tinha outros fatores de risco também para as crianças. Muito obrigado pelas informações. Agradeço às equipes aqui da Polícia da Rotam que participaram dessa ocorrência e conseguiram, então, resgatar as crianças. O Conselho Tutelar foi acionado, elas já estão em um abrigo. E a mãe delas, Douglas, reforçando, foi presa e vai responder pelo crime de abandono de incapaz. Volto com você.